O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Depois que Jesus saciara os cinco mil homens Seus discípulos o viram andando sobre o mar No dia seguinte A multidão que tinha ficado do outro lado do mar Constatou que havia só uma barca Que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos Mas que eles tinham partido sozinhos Entretanto tinham chegado outras barcas de Tiberíades Perto do lugar onde tinham comido o pão Depois de Jesus ter dado graças Quando a multidão viu que Jesus não estava ali Nem seus discípulos Subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum Quando o encontraram do outro lado do mar Perguntaram-lhe Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Estais me procurando não porque vistes sinais Mas porque comestes o pão E ficastes satisfeitos Esforçai-vos Não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento Que permanece até a vida eterna E que o Filho do homem vos dará Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo Então perguntaram Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs Esta semana Nós vivemos Um período belíssimo do tempo pascal Que é essa meditação continuada Do capítulo 6 do Evangelho de São João Em que Jesus nos fala Da Eucaristia Do pão da vida No entanto é importante a gente olhar o contexto Porque a finalidade do tempo pascal É nos ajudar É uma escola Para nós percebermos A presença de Jesus ressuscitado em nossas vidas Então nós começamos a leitura Do capítulo 6 de São João Na sexta-feira passada Na sexta-feira passada Jesus multiplicou os pães E Começa Dizendo o seguinte Que uma grande multidão O seguia Porque via os sinais Que ele operava Em favor dos doentes É assim que Deus começa Deus começa Nos atraindo Como diz o profeta Oséias Nos atraindo com vínculos humanos Com coisas simples É como quando você Quer agradar seu filho Se dá uma balinha Se dá um presentinho Se dá um agrado Quando o pai e a mãe Dá coisas boas para o seu filho O que é que ele está tentando? Está tentando mostrar para o filho Que ele é amado Porque é aqui que começa a coisa Tudo começa Com esta fé Que nós precisamos ter No amor que Deus tem por nós Jesus Se encarnou Jesus é Deus que veio a esse mundo Para nos mostrar Para deixar na carne Os sinais do seu amor Deus nos ama E nos ama muito Acontece porém Que qualquer pai Qualquer mãe Que ama seu filho Não quer somente Amar o filho Como bom educador O pai e a mãe Também quer que o filho O ame de volta Então Jesus Que ia pelas cidades E fazia milagres Começa a se retirar Em lugares desertos Em lugares afastados Então aqui Jesus está pregando Lá em Tiberias Ele diz Num lugar Completamente Afastado Remoto Não tinha alimento E aí o povo Começa Bem Começa Indo Em busca De Jesus Eles vão Propter Iesum Por causa De Jesus Não é? Vão atrás de Jesus E pagam o preço O preço Do sol Da distância Do cansaço Mas a gente vê que Eles estão dispostos A pagar o preço Mas ainda estão Buscando um benefício O evangelho diz claramente Que uma grande multidão O seguia Porque Viu os sinais Eles viram sinais Ou seja Ainda tinha muita recompensa Humana Ainda tinha muita coisa Ah Eu vou lá porque Jesus Vai fazer um milagre Para mim Eu vou lá porque Jesus Vai fazer Minha vontade E Jesus então Compadecido Daquele povo Multiplica os pães Aí Deu errado Deu errado Do que? A maior parte Das pessoas Vendo Aquele benefício Vendo Nossa Que maravilha Ele não somente Faz milagre Ele nos dá De comer Então Quem precisa dele Não somente Os doentes Todo mundo Porque todo mundo Precisa comer Vamos fazer O nosso rei Que aí A gente não precisa Mais nunca trabalhar Vai nos dar comida De graça Que maravilha Né? Quem não quer Um chefe político Que nos dá As coisas De graça E foi assim Quiseram fazer Jesus rei Mas Jesus Fazia os milagres Para as pessoas Quando elas tinham Fé Podem olhar Os relatos Dos sinais Dos milagres Dos milagres Faz os milagres Ou porque as pessoas Tinham fé Ou porque ele queria Fazer surgir a fé Porque ele enxergava No coração Daquela pessoa Que a fé Poderia vir Aqui no caso Da multiplicação Dos pães Jesus fez o milagres Jesus fez o milagre Não porque eles Tinham fé Que a fé dele Estava vacilante Mas porque ele queria Nos ensinar Uma coisa mais profunda Ainda Que é a Eucaristia Cenas dos próximos capítulos Dos próximos dias Nós vamos ver isto E aí o evangelho De sexta-feira passada Conclui dizendo assim Jesus retirou-se Aqui nós temos Uma primeira conclusão Importante Veja Eu estou começando Sexta-feira passada Porque eu estou Construindo Uma lógica Para você entender O evangelho de hoje Deus A gente começa Nossa vida com Deus Deus nos atrai Com sinais humanos Ele faz até milagres Nos dá consolações Porque ele quer Fazer surgir a fé Fé em que? No amor dele Fé nesse amor passivo Ou seja O amor que nós recebemos Mas qualquer pai Qualquer mãe Quando mostra Para o seu filho Eu te amo meu filho Eu te amo minha filha Ele também Vem um belo dia Quer ser amado de volta Quer ensinar Ao filho E a filha A amar Não é nem porque Ele é carente Não Porque faz parte Do processo educacional Ou seja A melhor coisa Que você faria Com o seu filho Com a sua filha É ensinar ele A amar E deixar de ser egoísta É isso que os pais Modernos Não enxergam Aí eu quero Enche o filho De brinquedinhos De benesses De coisinhas Na hora de dizer Um não Para o filho Não Ele vai ficar Traumatizado Aí depois Que você fez Tudo o que Seu filho queria E você Fica velho Seu filho Abandona você Num asilo De velhos Você diz Ai Não sei onde Eu errei Errou Porque você É um idiota Porque você Não ensinou Seu filho A amar Você amou Seu filho Mas não fez O ato maior De amor Que você poderia Fazer E o maior Ato de amor Não é amar É ensinar A amar Tirar a criança Do egoísmo Dela Ensine ela A se sacrificar A tolerar Um pouquinho A dor A pagar O preço Do amor Porque se você Ama Você está Disposto A pagar O preço Do amor E Jesus Então se retira Jesus Se esconde É assim Que é com Deus Deus Atrai você Deus chama Você Mas logo em seguida Ele se esconde E logo em seguida Vem Muitas vezes Tribulação Jesus faz Os discípulos Ou seja Aqueles que tinham fé Ele despede a multidão Some daqui Vocês não estão querendo nada Vocês querem só pão E Jesus Pega os discípulos Os que tinham fé Os apóstolos Que interessavam E coloca dentro Do barco E manda eles Sozinhos E vai rezar Como quem diz Olha Jesus ressuscitado No monte Ou seja Jesus ressuscitado No céu Ele está Ele está Ele está Nos vendo Enquanto nós Estamos Na tribulação Com o nosso barco Agitado pelo vento Nós não estamos Sozinhos Nunca Não é? Eles Entram no barco Sopra o vento Forte Agitado Jesus Andando sobre as águas Se aproxima Do barco Diz Sou eu Não tenhais medo É aqui Que está A lição Segundo ponto Então primeiro ponto Deus nos atrai Com milagres Mas não é para sempre Porque ele quer o seu amor Deus ama você É como um pai E uma mãe Que brinca com o filho O pai faz Aí depois diz Agora é sua vez Eu te amei Agora é sua vez Me ama Então Jesus se afasta Porque quer que nós o amemos Como? Primeiro sinal de amor Para com Deus Que você realmente Crê no amor dele É a confiança A confiança Eu creio que ele está comigo Que ele está cuidando de mim Que ele me ama Que ele me quer bem O primeiro sinal de amor Que você dá Para uma pessoa É crer no amor dela Seu pai ama você Sua mãe ama você Você olha assim Será? Será que ele tem? Que interesse é esse Que ele tem de me amar? Aí você vai E ensina Para o seu filho O pensamento crítico Sabe o que é pensamento crítico? É o pensamento retardado De quem não confia em ninguém E que vai morrer sozinho E amargurado Ninguém me ama Ali tem o interesse Meu pai e minha mãe Estão me fazendo bem Porque querem me controlar Querem me oprimir Querem me escravizar Ali tem Não creio no amor O que é que é isso? Falta de correspondência Ao amor Gente Qualquer um Que tem uma namorada Que tem um namorado Sabe perfeitamente Você quer mostrar o amor E você quer que a pessoa Creia O primeiro sinal De que o namoro Não está dando certo É quando você Tenta mostrar o amor Tenta mostrar o amor Tenta mostrar o amor E a pessoa Será Crítico Não Jesus se afasta Porque ele quer Que você continue Crendo Não nos milagres Nele Os milagres São os primeiros sinais Mas agora você Precisa crer Que ele me ama Ele me ama E de vez em quando Ele faz milagres Mas de vez em quando Ele não faz milagres Deus me ama E as vezes Ele atende A minha oração Deus me ama E as vezes Ele diz não As minhas orações Você já agradeceu A Deus As vezes Que Deus disse não As suas orações Ele é bom Obrigado Meu Senhor Meu Deus Porque dissestes não As bobagens Que eu pedi Quantas vezes A gente pede bobagem A gente pede uma faca Afiada Para nos ferir E Deus Que é bom Diz não Confiança No meio Da tribulação Então No nosso caminho espiritual Deus primeiro Nos atrai Com vínculos humanos Depois ele vai Se retirando Porque ele quer fé Ele quer confiança E pode acontecer A tribulação De um barco Que parece Que vai afundar Mas ele vem Caminhando sobre as águas Ele está conosco Ele está conosco Mesmo quando a gente Não nota Os discípulos de Emmaus Iam caminhando Tristes Acabrunhados Decepcionados Mas Jesus Estava com eles Eles é que não notavam Mas ele estava lá No meio das tribulações Jesus caminha Conosco No meio do barco Que parece Que vai afundar Com o vento E a tempestade Jesus caminha Sobre as águas E está do nosso lado E o primeiro sinal De amor Que nós podemos ter Para com Jesus É essa confiança É uma fé Que vira confiança Na certeza De que eu sou amado É a primeira correspondência Ao amor Mas agora ele quer Que a gente faça mais Quando chega Do outro lado Do lago Evangelho de hoje E aí já estamos concluindo Porque você já está Entendendo o edifício Quando chega Do outro lado Do lago Que passou A tribulação Jesus Quer puxar Nossa orelha E dar umas lições Olha Eu amo você E você me ama Mas vamos deixar De ser interesseiros Vamos purificar As intenções Mãe Você está ensinando O seu filho A amar Que decepção Se o seu filho Amasse você Só Por causa Do bolo Gostoso Que você Faz É claro Toda mãe Fica feliz Quando ela faz Um bolo gostoso E o filho Desculpa a expressão Popular Lambe os beiços Ai Que gostoso Toda mãe Fica feliz Da gratidão Do filho Mas se Um filho Dissesse assim Você ama Sua mãe Ah não Mas ela cozinha Bem Eu vou lá Porque A véia Cozinha Que é uma beleza Mas você não ama Sua mãe Ah DJ É chata Pelo amor de Deus Não gosto Minha mãe não Meu Deus Meu Deus É o que Jesus É o que Jesus está tentando Nos ensinar No evangelho De hoje Jesus está tentando Entabular Um relacionamento De amor Ele está mostrando Sinais de amor Pelos milagres Creia nele Confie nele Ame Mas Larga de ser Interesseiro Para com isso É necessário Purificar A nossa intenção Purificar A nossa fé Porque Jesus Quer ser Alimento Para nós Quer alimentar A nossa alma Para ele alimentar A nossa alma Como Palavra de Deus Nós precisamos Ter uma fé Um pouco mais pura E é aí que vai ser Os próximos capítulos Dos próximos dias Jesus se manifesta Como pão Vivo Descido Do céu E ele é pão De duas maneiras As duas maneiras Que a gente encontra ele Pão Durante A Eucaristia O pão Da palavra Que precisa Crer Quando a gente Reza direito Medita a palavra De Deus Acontece uma Refeição espiritual E o pão Sublime Da presença Real Do Santíssimo Sacramento Do altar Onde Jesus Está verdadeiramente Presente Corpo Sangue Alma E divindade Minha carne É verdadeira Comida Meu sangue É verdadeira Bebida Jesus quer Nos alimentar Veja Ele começou o capítulo Nos alimentando Fisicamente Mas aquele alimento Físico Era somente Para dar sinal De um alimento Espiritual Mais importante Que nós vamos ver O alimento Espiritual Que nós recebemos Quando meditamos A palavra de Deus Na oração Pessoal Oração Íntima Você está Fazendo oração Íntima Você está Se alimentando Na oração Ou você Só vem A igreja Interesseiro Interesseira Porque você Quer pão Você está Tendo um relacionamento Com Jesus Numa oração Íntima Sincera Você está Comungando Com intenção Boa Bonita Purificada Meus queridos Esse vai ser O itinerário Desses nossos dias No evangelho De hoje As pessoas Buscam Jesus Vão a Jesus Não Propter Iesum Não por causa De Jesus Mas Propter Esum Esum Em latim É comida Éder É comer Esum É comida É um trocadilho Não Propter Iesum Sede Propter Esum Não por causa De Jesus Mas por causa Da comida Vergonha Como diz o Cuiabano Bonito Para achar a cara Bonito Para achar a cara Traduzindo em português Bonito Para a sua cara É vergonhoso Não é bonito É uma ironia Então Jesus Quer que nós Realizemos A obra De crer nele Em primeiro lugar E crer no amor dele Com sinceridade Com confiança Mesmo nas tribulações Saber que ele Está conosco Que ele No meio Da tribulação Ele caminha Conosco Não ardia Nosso coração Enquanto ele Nos falava No caminho Nós vimos no evangelho De ontem E esse é o caminho É o projeto Educacional Digamos assim De Jesus Nesse capítulo Sexto Então nós vimos Um voo De águia Assim O todo Do capítulo Sexto Não é Jesus nos atrai Com vínculos humanos Multiplicação Dos pães Quando a gente Fica interesseiro Jesus se retira Para provocar A fé mais pura E verdadeira Que é a confiança Mesmo na tribulação De uma tempestade No meio do mar E quando Fica desmascarado O nosso interesse Nossa falta De fé pura Ele vai purificar Essa fé E aí Como que ele vai Purificar essa fé Nos alimentando bem Através Das duas formas Que ele se dá Como pão Que nos alimenta A refeição espiritual Da oração íntima De quem reflete A palavra de Deus E a refeição No sacramento Do pão Vivo Descido dos céus Minha carne Verdadeira Comida Meu sangue Verdadeira bebida Na presença real De Jesus Na Eucaristia Vamos então Nesses dias Reviver Alimentar Fazer crescer Em nós A fé Na presença Presença Ressuscitada De Cristo Em nossa vida Em nosso dia a dia Para purificar Nossa fé De interesses Mesquinhos Uma confiança Linda De coração De coração De criança Que confia No pai E na mãe Que nos dá Alimento Espiritual De coração De coração Obrigado.